E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom. E tamo aqui pra continuar o nosso modo carreira jogador com o André Espósito. Além da Italiano, o Mago Italiano. Então vem com a gente e vamos ver o que a gente consegue fazer hoje, certo? Bora pra mais partida. Mano, agora a gente tá entrando no jogo, tá ligado? A gente mudou de posição, corremos atrás de ser titulado novamente e o bagulho tá acontecendo, mano. Então vem comigo e vamos ver o que a gente vai conseguir fazer hoje, certo? Bora lá. Bom, o negócio é o seguinte, a gente já é confrontado com a ideia de jogar contra a Roma hoje, tá? O primeiro jogo. Vamos ver quais são os outros que a gente vai jogar hoje também. Ó, a gente vai ter a Roma, vai ter o Torino, vamos ter a Sampdoria e vamos terminar jogando contra a Latium, que é a Lazio, né? No caso. Então é isso, hein rapaziada. Bora que vamos. Bora que vamos, bora que bora. Vale lembrar, tamo empatado com nove gols na artilharia junto com o Gerard Moreno. Então é naquele naipão. Mano, eu tô pensando em lançar uma chuteirinha, hein, no meu mano André. Só que aí pra onde que nós vai? Nós vai pra Nike. Ó, a Nike tem uma chuteira bonita aqui. Ó, essa rosa aqui é bonita, hein? Ô, na moral, a Nike tem as melhores chuteiras. Olha isso aqui. Nossa, muito linda, mano. Não, vai... Não, mano. O Andrezão vai fechar com a Nike. E aí ao decorrer da série nós vai mudando de chuteira com ele. Porque... Nossa, essa chuteira aqui, meu Deus, que chuteira linda. Que chuteira linda, 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 linda. Só que ainda vai ter um bagulho, ele ainda vai meter a meia baixa ainda. Porque o bichão é esquisito demais. Ai, vamos. Então é isso, o bichão fechou com a Nike. Proposta pra ser o garoto propaganda, a cara da marca, tá ligado? Na divulgação agora você só vai ver propaganda com o André Expósito na marca, tá ligado? Porque o bichão é gênio, é craque. Então vamos que vamos. Bom, tamo lá. Titular, a gente conquistou isso, né? A gente conquistou a titularidade. É... E vamos atrás de manter a titularidade. Se manter como craque em evidência que a gente é, certo? E bora lá. Já deixou o like no vídeo, irmão? Não, aí você tá me complicando, paizão. Deixa o like aí, se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho da notificação pra você não perder os próximos episódios, tá ligado? É... O que você pode fazer também pra me ajudar. Se você curte o meu trampo, dá uma moral se tornando membro aqui do canal. De verdade, faz sentido que essas pessoas estão aparecendo aí na tela. Por quê? Você se tornando membro, você ajuda muito o meu trampo. Mano, eu faço isso aqui tudo sozinho, mano. Todos os vídeos que eu faço aqui eu produzo sozinho. Eu edito, faço capa. Tudo sozinho, tá ligado? Então, se você puder, mano, fortalecer meu trabalho, dar essa moral, agradeço demais, tá ligado? Então, é isso. Dá uma força. Se você for membro, você recebe alguns benefícios, como o vídeo antecipado, acessou o nosso Telegram, várias coisas da hora. Então, vale super a pena. Figurinhas que eu vou fazer aqui nos comentários. É bem legal. Vale a pena. Eu recomendo. Tá? Me segue nas minhas redes sociais. Instagram e Twitter vai estar na descrição. O Twitter tá fora do ar, mas em algum momento ele volta, né? Então, assim, vai estar aí. E o meu WhatsApp também vai estar aí na descrição. Entra aí no nosso canal do WhatsApp. Por lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo e tal. E tá ali coisa. É, estão me pedindo pra caramba. Ah, muda a câmera, que não sei o que. Ô, rapaziada. Não vai estar tendo como não, mano. Eu me amarro nessa câmera aqui, tá ligado? Eu vi que tem uns outros criadores de conteúdo que usam essa câmera aqui também. E isso, acho que é só questão de se acostumar, rapaziada. Acho que depois que vocês assistirem uns dois, três episódios aí, isso é isso. Vocês vão curtir, tá ligado? Ai, ai, ai. Mano, ultimamente eu não tenho conseguido fazer as jogadas que eu gosto de fazer, mano. Depois que eu coloquei o jogo naquele modo de simulação, ficou tudo mais difícil, mano. Vai pra cima o Napoli. Vai pra cima o Napoli. Faltou, faltou. Ai. Eu não sei se faltou velocidade, se faltou agilidade. Eu não sei o que que faltou ali. Faltou, alguma coisa faltou. É, é um fato. Agora, o que que faltou ali, eu não sei o que que faltou. Mas que faltou algo, faltou. Enfim. De primeiro tempo, 0x0. Nada feito. Eita. É, dada a vantagem, o Napoli continua no lance. É, é um... Puntis. Nossa, a jogada foi boa, hein. O técnico muda duplamente, de uma vez só. Ó. P.O.V. você tá entrando em campo agora. Opa. 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 Yes. Vamos. Chama a torcida. Vamos pra loucura. Yes. Vamos. Esqueça tudo. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. Que contra-ataque. Que lindo, que lindo, que lindo. Finalizou e mandou pro gol. Ai, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, mano. Ó, o Andrezão como ficou. Eita, Andrezão. Veja bem, o André como tá feliz. Tem pouquinho nariz esse André, né. É, genética italiana, né, pai. Não tem jeito. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Ó, tica. E fim de jogo. Ganhamos. Três pontos na nossa conta. André Espósito foi o herói da partida. Anotou até o fim e foi buscar a vitória nos últimos minutos. Tão de parabéns. Tão de parabéns. Acho que o Andrezão tá querendo trocar de penteada, hein, rapaziada. Depois de ser heróico. Trocou de chuteira. Opa. Bom, pós-entrevistinha. Estamos aí. De buenas. Agradeço todo mundo que acreditou em mim. Tentei melhorar o preparo físico. Ficar mais forte e não esforçar mais. Parece que tá tudo sendo recompensado. Espetáculo. Mas por que tá aparecendo o Gerard Moreno e não eu na publicação que eu fiz? Eu também não sei. Olha lá. Eu fui o melhor em campo no jogo contra o Roma. Ó, amigo. Eu sou craque. Eu sou craque. Eu sou craque. Pô, esse cabelinho aqui vai ficar bonitinho, hein. Vai tomando. Dá pra deixar ele um pouquinho mais escuro, talvez. Ah, não. Esse aqui é a sobrancelha. Calma aí. Talvez assim. Pô, ficou massa, mano. Ficou massa. Ficou massa. Ficou massa. Bora, seguimos. Aí agora a gente vai ter o Torino. Seguimos como artilheiro. Agora a gente tem 10 gols. O Gerard Moreno tem 9. O Vlahovic tem 9 também. Tá apertado. Tá pegado. Essa artilharia aí não tá fácil, não. Pro cara ser o artilheiro, ele tem que ser muito brabo. Vulgo. O André Espósito. Dia de jogo, né. Jogando fora de casa. Partiu. Bora. Ê, futebol seu lindo. Ó o homem aí com seu cabelinho novo. Deixou crescer, né. Passa no mínimo um gol de fora da área. Aí eu já não sei se vai estar tendo como. Quero ir junto com você pra lugar nenhum, o vilano. Sabe o que eu esqueci de mudar até agora? Eu esqueci de mudar. o pé bom do meu jogador, mano. Que isso? Que isso? Opa. Putz, eu fiz tudo certo. Cortei pra um lado, cortei pro outro. Balancei, jinguei, trouxe pra dentro. Olha o olho nesse cara aí. Quero te ouvir, Caiova. Desculpa, 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 desculpa. A expectativa quando ele entra em campo é sempre a... Eu tô tentando muito, né, mano. Eu tenho que tentar um pouco menos. Eu tô desperdiçando chances. Talvez se eu trabalho mais essa bola, talvez a gente consiga alguma coisa melhor. Anguissa, contusão. Que isso? Todo mundo se contundindo, mano. Que isso? Isso é miguel, hein. Todo mundo lá atrás. Só esperando a hora certa do contato. Esse é Espirazola. Domina, toca, sem pressa, com paciência. O cara, ele ficou... Ficou... Sem paine, nossa, caraca. Quase que eu faço uma bela assistência. Quase que o Jair Moreno faz um golaço. Mano, essa partida aqui eu tô jogando bem. Eu tô jogando bem. Agora, a gente não tá conseguindo fazer o gol. Isso tá sendo um problema, tá ligado? Nem a gente tá fazendo o gol eu, nem a gente e o time. E isso é um problema seríssimo. Seríssimo. Porque a gente precisa desse gol aí, tá ligado? Não, 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 não. Rapaziada, 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 merei. Que defesaça. Teve rebote. Pode fazer pra desempatar. Tentei um chute cruzado. O goleiro que tava lá, o ângulo era ruim, mas, né? Tem que tentar. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. E fim de jogo, 0x0. Foi uma partida que eu joguei bem, que o time jogou bem, mas, especificamente, eu consegui criar algumas jogadas ali e me desvencilhar bem de alguns marcadores, mas... Saí com nada na bagagem, né? Ou seja, não tô de nada. André, entre as indicações de atleta do mês da Série A, ao lado de Leão, Adli e Sanches. É coisa de uma vez na vida, rapaz. Que isso? Prisão e elegância. Interessante. Ó, vamos ter a Samp agora. Ó, meus melhores da semana, eu não tô lá, né? Me preocupa um pouco isso. Ah, quanto a Sampdoria é... Copa Itália. Hum, que preocupante, hein, meu? Preocupante, meu. Porque se a gente não for bem, mano, esqueça, tá? É Vapo. Nossa, que preocupante, meu. Bora. Bom, já estamos aí, estádio Europa, então... Só aí, né? Vamos escolher a metinha aqui pra gente. Nossa, eu bati no braço do microfone aqui. Acerte o nove passos... É, vou pegar essa daqui. Tinha que ter uma daquela vez, só empate nessa partida aqui, mano. E que noite é essa? Clima agradável por um grande jogo assim. Esperamos ao vivo na EA Sports. Ao vivo na EA Sports. Eu sou o Gustavo Vilani. E ao meu lado... É o Gustavo Vilani nada, cara. Você é um pilantra, é isso que você é. Nossa, caí machucado. Hum, que perigo. Puts, caí... Hum... Eu vou disputar a bola aqui. Vou subir, ó. Pra disputar. Ah, mas eu nem pulei tanto assim. Já caí, já... Já caí sentindo. Minha Nossa Senhora. Ó, a cara de dor. Ave Maria, mano. Não é possível, doidão. Puts, mano. Se a gente perder... Irmão, não brinca com isso, mano. Não brinca com isso. É coisa séria. Era só que me faltava... Nós ficar lesionado, mano. Aí acabou tudo. André, contusão. Olha lá, parece que foi no braço. Alguma coisa, sei lá. Caiu de contrário. E o pior de tudo... O pior de tudo... É que não foi uma queda... Tipo assim, tão violenta. Mano, se eu voltar... Se até o final do primeiro tempo... Começa o segundo tempo... Se eu tiver com essa cruzinha do lado do meu nome... Eu vou pedir substituição, mano. Pra ver se eu amenizo a contusão, né. Pra ver se eu não me esforço tanto. Agora! Que chutinho... Pereba, viu. Chutinho peba... Pra não falar outra coisa. Malu... Se eu faço esse gol... Mano... Eu acho que no segundo tempo... Eu vou ter que pedir substituição, mano. Acho que não vai ter como eu continuar em campo desse jeito. Tá difícil de avançar... Visivelmente machucado... Não dá mais pra ele. Não, por enquanto... Acho que no segundo tempo é vapo, mano. É ir pro banco... Porque se eu ficar desse jeito aí... Mano, acho que pode complicar mais minha lesão, né. Vamos ver. Se eu voltar pro segundo tempo... Ah, não. Vamos pedir substituição. Puts, mano. Trila o apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Carrega como dá. Tá difícil pra ele. Tá machucado. Ah, Gerrar Moreno. Deixa eu passar. Quase recuperou. Vem a batida. Ó, vou ser substituído. Nossa, bugou um pouco só o cabelo ali. Ah, mano. Que mentiraiada, mano. Ganhamos. Pelo menos ganhamos. Gerrar Moreno, Raspador e fizeram os gols aí. Nossa, mano. Quanto tempo que eu vou ficar fora? Cinco dias. Pancada no cotovelo. Tá, pelo menos cinco dias é mais de boa. É mais tranquilo. André não estava com a cabeça no jogo hoje contra a Sampdora. Quanto fez eu escolher a certa na substituição? Não é que esse dia não estava com a cabeça no jogo. Eu estava... Eu estava... Eu literalmente estava machucado. Ô, rapaziada. Em que momento foi que vocês perderam a noção de que... Né? A gente... Eu não estava legal. Caraca, ó. Fui considerado o atleta do mês. Por quê? Porque eu sou craque de bola. Agradeço todo mundo pelo prêmio. Estou feliz e me sinto... E sinto que foi merecido. Ah, rapaz. O atleta do mês é o homem, mano. Ó lá. O prêmio de atleta do mês da Série A vai para o André. A torcida está comemorando. E desejando que o troféu não pare por aí. Eu estou fora do time ainda, né? Era cinco... Nossa, né? Perdeu o palácio. Pelo amor de Deus. Não é possível. Quase liberado. Queria compartilhar, não sei o quê. Ó. A sua recuperação está evoluindo dentro do esperado. Você está quase pronto para voltar. O departamento médico vai fazer uma avaliação final. E se tudo correr bem, você será liberado para o próximo jogo. Obrigado. Juro que viu o André fazendo compra de Natal em uma loja. Viu nada, cara. Eu duvido que você viu. Você viu nada. Você... Você mente, maluco. Bom, eu acho que agora eu jogo, né? Contra o Odinese. Voltei. Finalmente vamos jogar, né? Vamos jogar. Estou aqui para isso. Bora. Bora jogar futebol. Olha o homem aí. Pode chamar a família. Pode chamar o vizinho. Blue Energy Stadium. Blue Energy. Blue Energy. Quatro passos no campo do adversário. Dá para fazer. Espero não me machucar de novo, né? Voltando de lesão. Vamos ver como é que vai ser. E hoje, com certeza, vão tentar fechar ainda mais... Olha lá dentro. Voltando de lesão. A lenda... A lenda italiana. Volta brocando, tá bom? Voltou com fome de bola. Voltou querendo. Olha lá. Lá ele mil vezes. Obviamente. Lá ele mil vezes. É para me salvar, né? O homem voltou a querer. Fez um bonitíssimo gol. E o Odinese já vai tomando, né? Mal começou e já está tomando. Olha aqui, ó. Irmão, eu voltei de lesão, mas eu voltei a querer. Não é porque eu me lesionei que eu esqueci como é que joga a bola. Talvez eu tenha esquecido como é que joga a bola. Sim, rapaziada. O que eu ia fazer em entrar para os livros de história? Agora. Nossa, que passe. Que passe. Vamos. Quem foi que fez esse gol? Raspadori? Baitíssimo gol. Que baita assistência. Eu tinha que fazer uma assistência, né? É uma das minhas metinhas aí, ó. Toma. Um dos objetivos de partida. Agora sim. O nosso bom futebol está rendendo gols. Se teve aquela partida que a gente jogou bem, mas a gente não conseguiu fazer gol, dessa vez a gente está jogando bem e fazendo gol. Tanto eu quanto o time, tá ligado? Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Eu gosto assim. Ixi. Dá no gol, dá no gol, dá no gol. Nossa, eu estava... Desculpa. Essa bola sobeu para mim por quê, caramba? Eu também não sei, eu também não sei, mas é isso aí. É o que está tendo, é o que há. Ah, Raspadori, eu estava passando aqui, aí você viajou, mano. Forçou um passe, nada a ver. Aqui, nossa, dava para ter carregado um pouquinho mais, hein? Que dava para ter carregado um pouquinho mais, dava, hein? Carrega sozinho, eu quero ver. Ó, lá vem ele. Ó. Dois para o homem, tá? Dois gols dele e uma assistência. Nossa, que baita, que baita, que baita. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou até pedir substituição, por quê? Voltei de lesão, um pouco, né, cansado ainda, pegando o ritmo. Já bloquei dois, já fiz uma assistência. E um monte de passe certo aí, eu sou o gênio da bola. Com certeza o craque, tá ligado? Nossa, meu time ainda brocou mais um ainda com o Lobotica, ainda no finalzinho. 4x0 pra cima da Udinese. Achei fácil. Eu achei fácil. Obrigado pela nota do meu desempenho contra o Udinese, mas ainda tenho muito trabalho pela frente. Muito que melhorar. Bom, eu tô, ó só, eu tô ainda como artilheiro com 12 gols. O Pinamonte tá empatado comigo com 12 também. A Vlahovic tem 10. Mano, tá pegado essa artilharia que tá difícil, hein? Na classificação. A Inter continua lá em cima disparada, mano. 42 pontos, mano. Não perdeu ainda, tá ligado? Tá jogando muita bola. Eu tô em segundo empatado com a Juventus com 35 pontos. Aí logo em seguida vem a Roma com 31, empatado com o Mila com 31 também. E aí o resto, tá ligado? Bom, o próximo episódio vai ser o seguinte, rapaziada. A gente vai ter o Gênua. Aí a gente vai ter o Venedzia. Vamos ter a Fiorentina. E terminamos jogando contra o Elas Verona, tá? Vamos ter 4 partidinhas aí que eu julgo 4 partidinhas de boa, tá ligado? Eu acho que a gente dá pra tirar bons resultados aqui nesses 4 jogos, tá ligado? Não é que eu vou ganhar os 4. Mas acho que é mais de boa jogar contra o Elas Verona do que jogar contra a Juventus. Do que jogar contra a Inter. Do que jogar contra o Milan. Do que jogar contra a Roma. Tá ligado? Então assim, não é que vai ser fácil. Mas pode ser que seja um pouco mais tranquilo, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Por hoje é isso. A gente mudou o penteado do Andrezão hoje. Assinamos o contrato com a Nike. Fomos artilheiros... Se mantemos como artilheiro da Liga Italiana. Hoje tá sendo só o suco, tá ligado? A gente se lesionou, mas voltamos. Voltamos bem, inclusive. Então assim, só coisas boas, tá? Só coisas boas. Só alegria, felicidade, emoção e tudo o que tem de bom aí na vida. Certo? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu demais por estar aqui comigo mais um dia. Eu espero que vocês estejam curtindo a série. Quem estiver gostando já sabe, deixa aquele like que vai ajudar. Se inscreve no canal se não tá inscrito. A gente se encontra por aí, aqui nos comentários com certeza. É nóis, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu fui. Eu sou o Matheus e eu fui.